O príncipe brasileiro, Dom Fernando de Orleans e Bragança, é o quinto dos onze irmãos e irmãs, mais moços, do chefe da Casa Imperial do Brasil, o príncipe Dom Luiz de Orleans e Bragança. Formado em economia, o príncipe atuou durante toda sua vida profissional na iniciativa privada, ao lado dele está a princesa, Dom Maria da Graça de Orleans e Bragança, sua esposa. Ave Glória, Ave Império.